Nani, ei 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 Nani, oh 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 Nani, você não foi me encontrar Ei 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 Nani, oh 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 Nani, acho que vamos pegar Eu esperei com você tarde em dia Fiquei no jardim na pracinha da ribeira Mas você não apareceu lá Por favor, meu amor, dizendo que há Nani, ei 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 Nani, oh 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 Nani, acho que vamos pegar Nani, ei 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 Nani, oh 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 Nani, você não foi me encontrar Eu esperei com você tarde em dia Fiquei no jardim na pracinha da ribeira Mas você não apareceu lá Por favor, meu amor, dizendo que há Nani, ei 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 Nani, oh 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 Nani, você não foi me encontrar Ei 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 Nani, ei 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 Nani, oh oh Nani, você não foi me encontrar Ei 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 Nani, acho que vamos pegar Ei ei Nani, acho que vamos pegar E acho que vamos pegar A CIDADE NO BRASIL